Entrem em pânico, porque é o último mundo de Vennie Pockipine, com uma fase a menos... Oh! Você pode fazer isso em qualquer ordem! Fascinante! Sem ovos? Fascinante! Ok, Little Washes! Ah, isso já é um tremendo início, eu não sei, eu não imaginei o que... Oh, eu amo o que está acontecendo! Eu, uau, sou ruim em videogames, como vocês podem perceber... Ok, tudo bem, se eu me... Oh, eu acho que se você for bem rápido... Uh! Ok, spamei o botão... Ah! Ok, não dá pra ser tão rápido assim... Seria incr... Ups! Seria incrível se você pudesse... Mas infelizmente... Ah! Ok, muita calma nessa hora, seja inteligente... Eu fui inteligente! Agora vamos permanecer inteligentes aqui... Ah, yeah, level design já imediatamente sendo muito legal... Ou... Ou olha pra isso... Simplesmente observem, testemunhem... Porque isso é criativo pra caramba... Ok, não... Ahn... O que o jogo quer que eu faça aqui? O que... Raios... O jogo quer que eu faça aqui? Porque se eu desistir... Oh! Ok, isso... É completamente fácil... O jogo só estava deixando a gente um pouquinho estressado... Tremendas vibes de Crash Bandicoot acontecendo aqui... A propósito... Provavelmente proposita... Oh-oh! Oh-oh! Ah! Ok! Eu absolutamente sabia imediatamente, instintivamente o que fazer... Ok! Fim da fase! Bora lá! Bora lá! Ok! Pensei que você tivesse que reagir ali num momento... Mas não! Absolutamente nada disso! Ok, maravilha! Primeira fase foi! Segunda fase... Oito ovos... Vários pássaros... Oh! 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 Devils Donuts! Oh, não! Vocês entendem o que está acontecendo aqui, não é? Iau! Como lidar com isso? Eu sinceramente... Eu sinceramente não sei como lidar. Ok, eu sei instintivamente fazer aquilo, mas... Ok, eu vou meio que fazer isso. Isso parece que está funcionando. Aquilo... Ok! Serras estão... Ih! Você não pode simplesmente voltar ali por trás. Isso aqui vai ser um loop em um momento. E... É isso. Ok! Fase oficialmente difícil aqui. Ahn... Oh! Você pode fazer isso! Ok! Legal o que você pode fazer aqui. Santo... Deus! Eu... Oh, não! Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Vamos para cá. Então... Zup! Vamos para cá. Ok! Se eu for extra rápido, eu posso lidar com aquilo de boa. Ok! Rolar aqui não parece a coisa mais inteligente do mundo. No entanto... Ok! Peguei isso... Não! Ok! Aquilo, obviamente, é a coisa mais recomendável de se fazer ali, porque isso vai me dar um pouquinho de liberdade em sobreviver. E... Um pouquinho de liberdade em sobreviver, mas... Não deu certo. Ok! A propósito do jogo me forçou agora a saber o que fazer sobre aquilo. Bom... Tudo foi de seito ali. Oh! Ok! Eu sei como lidar com esses negócios de... Work and Work, man. Ahn... Yeah! Isso não vai funcionar. Oh! Pensando bem... Ah! Pensando bem, eu sou burro. Sou bem burro, sabia? E aqui eu estou perfeitamente seguro. Ok! Dá para ver como a câmera funciona e agora está na hora de simplesmente... Ahn... Oh! Meu Deus! Ok! Como sobreviver a isso? Dessa maneira, com facilidade. Yeah! Ok! Agora está na hora de perseguir as serras e coletar o último pássaro. Eu peguei todos os ovos. Eu peguei todos os ovos. Então... É só... Oh! Isso foi incrível! Isso foi uma fase incrível. Foi incrível que eu consegui fazer aquilo dar certo. Ok! Ok! Espírita! Vai me forçar a... O que eu estou vendo? Estou vendo serras. Oh! Isso é um autoscroll! Não imaginava que um autoscroll fosse em qualquer momento ser uma coisa aqui, mas... Ok. Isso... É estressante. Oh! Espírita! Naturalmente! Porque isso está ficando progressivamente mais rápido. Ok! Uma das coisas ali te matam. Uma das outras... Oh! Toda vez que você aterriza, fica mais rápido. Ok! Eu entendo. E isso... Ok! Não, 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 não. Não é esse o caso. Conforme você vai coletando coisas... Vai acelerando. Ok! Agora eu... O quê? Agora eu verdadeiramente compreendo. Isso é uma maneira criativa de fazer uma fase. Realmente criativa. Tipo... Isso aqui... Basicamente o tempo inteiro é um dos jogos mais criativos que eu já joguei. Definitivamente nível de story travesty de criatividade existente nesse jogo. Ok! Eu acho que chegamos na velocidade máxima. Ok! E agora eu só tenho que coletar os ovos ali. Ok! Ignora aquele pássaro. Ok! Eu devo... Ignorar aquilo ali. Ei, não. Deu certo? Não. Ok! Basicamente coletei tudo. Ok! Pega o pássaro. Pega o pássaro. Yeah! Ok! Grande sucesso. Eu acho que agora dá pra... Sobreviver. Relativamente boa. Que é? Destrói. Destrói. E... Eu tinha que ter pulado ali. Ok! Só focar em coletar pássaros. Boing! Ok! Pássaro coletado. Yeah! Os pássaros são o que deixam tudo rápido. You! Ok! Aquilo, honestamente, eu pensei que eu fosse morrer ali, mas... Não foi o que aconteceu. Por enquanto, tranquilo. Oh, não! Oh! Oh! Não! Oh! Compreendo! Ok! Isso aqui é menos mal. Estressante. Apesar de tudo. Estressante mesmo. Como o raio foi mais lento. Acelera... Espera um instante. Ok! Deixa isso subir. Deixa descer. Eu fico em segurança. Eu acho que dá pra ver ali pelos elementos de fundo o que vai causar segurança. Mas... Eu acho que tem um ovo escondido aqui bem no início. Porque isso simplesmente... Sei lá. Parece um lugar realmente óbvio de se esconder um... Eu tô jogando tão bem a propósito. Tão extraordinariamente bem... Ah, não. Pra falar... Ah... Olha... Eu acho que nós encontramos a fase que... Não é muito boa nesse jogo. Porque tipo... Yeah, layer 2. Sério? De todas as coisas que poderiam ter me acontecido... Aquilo... Ah... É... Ah... Eu fui... Eu fui demais ali. Uh! Ok. Vamos... Fazer isso com mais. Calma. Ok. Alta velocidade. Breca. Sobe. Menos mal. Mas tipo... O jogo favorece muito que vocês perdem. Espera aí. Impressão minha ou... Estou preocupado com o que está ocorrendo. Yeah! E eu estava preocupado com o que estava ocorrendo ali. Tipo... A lava se comporta de maneiras fascinantes. Aqui. Que eu não completamente compreendo. Eu espero que isso aqui seja uma fase curta. Porque tipo... É isso... Eu... Eu já disse... Que não é a fase boa aqui. Porque tipo... Você tem que esperar. Você tem que esperar. Gameplay baseado em esperar... Não combina com esse jogo. Mas... Tudo bem. Tudo bem. Voltar. Subir. Pássaro. São três pássaros. Naturalmente isso significa três segmentos. Ok. Espera a lava receder. Espera ela subir. Ok. Eu acho que isso... Foi o melhor ato. Yeah! Ok. Se lança para cima. Ótimo. Não sei... Eu ia dizer... Não sabia se o timing era bom ou ruim ali. Era ruim. Mas não pelos motivos que eu imaginava. Ah... Ok. Tudo bem. É só questão de tipo... Bom... Uma coisa... Eu posso dizer sobre isso aqui. Isso aqui é uma fase que justifica o nome do jogo. Porque basicamente todas as decisões de design feitas nessa fase aqui são feitas para fazer o jogador entrar em pânico. E cometer erros dessa maneira. E cometer erros dessa maneira que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Então... Parabéns, level designer. Você conseguiu. Ok. Agora eu estou errando aqui o que simplesmente... Oh... Ok. 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 E agora... E... E... Oh! Saltar ali foi um erro. Saltar foi um erro. Ok. Pelo menos eu estou ficando mais consistente aqui no começo. O que é bom. Sem dúvida alguma. Ok. Sim, sim. Sim, sim. Foi em máxima velocidade. Yeah, yeah. Bom, bom, bom. Dá mais margem de erro. Margem de erro aqui é uma das coisas mais valiosas que eu tenho. Sim, eu posso completamente desperdiçar como o que aconteceu ali, mas não deixa de ser valioso. Só porque você deixou o dinheiro inteiro da loteria em reais no colchão e depois pegou fogo, não significa que não havia valor. Ali, em algum momento. O que eu estou dizendo? Boa pergunta. Ah! Oh! Ah! Ok. O que fazer aqui? O que fazer aqui de fato? Ah, isso aqui é sacadamente simples. Extremamente assustador. Porque ali você basicamente é forçado a saltar num ângulo e... É o que eu tenho a dizer sobre isso. Oh, se bem que... Ok. Acho que eu sei o que fazer, porque tipo... Ah... Será que eu sei o que fazer? Isso é algo que eu realmente posso afirmar. Acredito que não, mas eu posso tentar. Ok. Espera, lava. Salte. Oh, não. Você tem que ser devagar ali. Você tem que desacelerar e cair. Basicamente o que o jogo me treinou a não fazer por enquanto. Ah! Definitivamente momento de tipo... Dar vontade de ficar apertando pra cima e para baixo com o personagem. Coisa que esse jogo cruelmente não deixa eu fazer. A crueldade é imensa. Ok. Sucesso. Certo. Meu, eu vivo pensando que aquilo vai ser mais automático do que é. Ah, ok. Desacelerar. Oh! Eu inverti... Quando eu não deveria ter invertido. Tipo, eu segurei pra direita. Aí depois segurei pra esquerda. E segurei pra direita de novo. Coisa que eu não deveria ter feito. Segurar pra direita de novo aquilo. Foi o que acabou comigo. Vamos ver se... O instinto de fazer isso é algo que eu consigo derrotar. Tipo, aquele é o fim da fase. O que eu tô fazendo? Pensando no fim da fase. Pensando no fim da fase. Pensando em poder seguir. Para fases que não tem lava subindo e descendo. Estilo Layer 2. Realmente algo tremendo de se ver. Então, zupi, zupi, zupi. Mais uma vez. É tipo, fazer essa parte tranquilo. Fácil de executar. Mais suficiente paciência. No segundo loop. Você vai. Quem tá aqui, você vai. E aqui eu posso, simplesmente... Quase fritar. Mas tipo... Não importa se é quase. Ok. Segura pra esquerda. É pra guardar? Ou não? Eu não entendo. Gostaria de entender. Eu pensava que eu entendi. Mas não. Eu acho que seria melhor se aquele fosse, sei lá, o primeiro obstáculo. Ah, não seria bom. Porque aí você iria ter que esperar nessa parte no meio da fase. O que eu reclamaria e inverteria tudo. E quer saber? Eu acho que é possível que em algum momento, numa versão dessa fase, funcionava assim. Só que tipo, obviamente não era bom. É, eu não sei. Eu não tenho a mais remota ideia. Ok. Deixa, simplesmente... Yeah, viu? É isso que acontece quando você não tem velocidade suficiente. E brecar... Eu acho que você tem que simplesmente ir soltar. Solta o botão de correr e deixa a gravidade te levar. Realmente uma lição que é ensinada várias vezes em Sonic. E esse é o momento no qual você deveria levar isso. A propósito, eu acho que isso aqui é tipo, uma das raras ocasiões em jogos estilo Sonic. Quando de tipo, os loops são ferramentas de você conseguir velocidade ao contrário de outra coisa. Ok. Você tem que saltar. O que... Será que eu vou lá? Eu não sei. Eu não sei. E agora, essa fase está realmente me deixando em pânico aqui. Pânico de possivelmente gastar uma hora nisso aqui. Porque isso é o tipo de coisa que simplesmente acontece. Ok. Ahn... Dá uma ida. Ok. Viram? Aquilo é o que você deve fazer. Eu só não aguardei o suficiente. Coletar aqueles ovos é algo. Absolutamente algo. Absurdamente algo. Ou algo me diz que tipo, ser rápido demais aqui pode... Não, não. Quer saber? Isso aqui é feito para ser mais um... Uau! Aquela rampa... Foi uma rampa, sem dúvida. Ok. Espera. Espera. Vai. Salta. Oh, meu Deus. Foi incrível eu ter conseguido fazer isso. Só que eu vou ter que tentar uma segunda vez. Vai. Salta. Yes! 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 E agora o quê? Ahn... Ahn... Não! Eu não gosto do que está me aguardando. Vocês viram? É por isso que eu não gostei do que estava me aguardando ali. Oh! Horrível! Extremamente horrível. Dificuldade simplesmente decidiu... Isso é menos dificuldade, mas a repetição de fazer coisas menos que divertidas em momentos aqui. Meu, é incrível você conseguir saltar ali daquela maneira. Ok, ok. Vai. Eu não saltei rápido o suficiente ali. Ah, 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 ah. Ah... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, acredito que vão ter três segmentos no total nessa fase e é ok, jogo realmente me forçando a aprender como lidar com esse obstáculo aqui. Simplesmente me tornar o mestre disso. O que faz sentido é o último mundo. Basicamente, eu acho que cada uma das fases está focando numa gimmick específica como uma maneira de ser um teste final que realmente é como muitos dizem que é o melhor tipo de final e etc. Mas, ok, hora de se concentrar. Ah, vai na direção errada. Vai na direção mais errada possível. Tão perto e tão distante. Eu poderia ter simplesmente ido para lá, tipo, oscilar entre dois lugares com serras. Mas não é algo produtivo aqui. Absolutamente não é. Absolutamente não é. Mas é agora eu aprendi. Eu aprendi que segurança e paz nos encontra do outro lado. Interessante maneira de se referir a isso, mas é, viu, segurança e paz relativa. Isso é mais seguro do que o que eu estava fazendo. Ok. Uma vitória ocorreu. O que é isso aqui embaixo? O que é isso? Algo que é bem mais fácil do que parece. Ok. Eu entendo. Super criativo. Completamente capaz de você fazer com calma. Isso aqui é fácil. Fácil e tranquilo. Ok. É bom quando esse jogo te dá a oportunidade de você respirar. Eu... Ok, sei exatamente o que fazer. Deixa eu ir bem rápido. Mais uma vez. Oh. Quer saber? Funciona. Bem rápido. Eita. E agora... Não! Eu deveria ter segurado para a direita. Eu não. Segurei. Para a direita não. E eu estou bem tristão. Ok. Ok, eu acho que eu sei lidar com o que o jogo está pedindo de mim, tipo, ter descoberto aqui a maneira de fazer isso aqui com calma é algo tremendo, mas é, calar a boca é um elemento importante disso. Ou eu entrei num estado de fluxo com o mestre do Tetris ali naquele momento, foi incrível. Eu acho que dá pra utilizar... Eu acho que dá pra utilizar de alguma maneira o... Pra você saber exatamente quando você deve saltar... Eu não deveria me guiar por tais coisas. Tipo, uma estratégia válida. Não há dúvida sobre isso. Olha, eu morri de uma maneira completamente vergonhosa aqui. Seguro pra direita. E agora vai. Quê? Você precisa estar rolando! Você precisa estar rolando! Você precisa estar rolando! Eu esqueci que você precisa estar rolando! Pô, e eu tava quase pensando em apertar o botão de rolar. Eu não apertei o botão de rolar. Eu fiquei triste por não apertar o botão de rolar. Mas tá ok. Tá ok. Entrar num estado de fluxo onde você sabe exatamente, instintivamente, o momento de apertar o botão é algo bem mais difícil de se fazer do que você imagina. A absoluta concentração, enquanto você está falando, é duplamente desafiador. Naturalmente. Tipo, basicamente você tem que deixar as partes idiotas do seu cérebro tomar em conta. E tipo, yeah, deixar o inconsciente e o instinto tomar em conta não é algo que eu acho que pode ser treinado. Uh! Até onde eu sei. Iiii! Aquilo foi extra desconfortável. Tipo, pelo menos quando está tudo devagar, é fácil. Realmente tranquilo fazer isso aqui, mas quando mega velocidade está envolvida, você tem menos oportunidade. Eu tava tão próximo de... Ok. Nem aperte pra direita, simplesmente. E eu passei tão perto daquelas setas. Ok. E isto é um gol! Ok! Como? Como eu consegui? Eu não sei! Eu coletei tudo! Uh! Uh! Ok. Cada fase feita é um... Uh! Acontecendo aqui. Oh, não! Oh, não! Oh, não! Ah! Momento que eu acende! É! Completamente insano! Porque eu estou controlando a ascensão e descensão da plataforma a um grau absurdo. A velocidade... Isso é a coisa mais insana que eu já vi em um videogame! Em termos de mecânicas. Olha pra isso! Quer saber? Pra falar a verdade, você provavelmente nem consegue tirar os olhos disso. Simplesmente pela natureza absurda do que está acontecendo aqui. É simplesmente chocante de se observar a um grau que... Bom, graus estão acontecendo aqui. Eu estou controlando tantos graus. 40 ovos no total. Você está certo disso? E sim, você está! Ou não! Isso... Isso é como uma plataforma de caveira. Isso é uma fase de plataforma de caveira. Por que tem uma fase de plataforma de cadeira nesse jogo? Oh, plataforma de cadeira. O que é isso? Eu não sei. Ah... O Professor X provavelmente tem uma plataforma de cadeira. Cadeira de rodas dele, em algum momento, teve foguetes instalados pra ele sair voando por aí. Ele provavelmente não precisa com a cabeça imensa dele que dá os seus poderes. Mas, sei lá, provavelmente cansa, né? Ele é um daqueles mutantes que tem o clássico sangramento no nariz quando ele usa os poderes. Então, yeah, sem dúvida alguma. Instalar umas cadeiras foguetes seria algo útil. Sem dúvida alguma. Mas... Logi... Yeah... Hmm... Ah... 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 Fases que completamente destroem sua capacidade verbal por um tempo. Tipo... Isso é insano! Isso é absurdo! Isso... Isso é tão difícil! Isso... Isso possivelmente é a coisa mais difícil que existe nesse jogo. Porque eu literalmente nunca em nenhum outro jogo encontrei algo dessa natureza. Ok, é justo dizer isso. Tecnicamente, eu acho que o pássaro de Super Mario Galaxy 2 pode ser considerado algo semelhante. Mas, tipo, aquilo era uma gimmick de motion controls. Isso aqui simplesmente entra numa categoria diferente. Eu ganhei um achievement por morrer várias vezes. Eu tenho um achievement para mil, eu não tenho certeza. Fazer alguém... Fazer alguém... Quer saber? Não importa. São achievements. Achievements são as coisas que menos importam. Um... Todos os instantes dessa fase. Calma, paz, não estão no vocabulário disso. Meu, você tem que acender tão rápido ali e então gentilmente descer. É, 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 é isso. É tão difícil intuitivamente controlar esse lugar aí, tipo... Talvez dê para você ficar completamente parado ali no centro, mas... Ok. A mesma coisa ocorre ali. A mesma coisa ocorre ali. A mesma coisa ocorre ali. Ah, não é essa mente. Isso aqui é o tipo de lugar onde você tem mais controle do que você deveria. Se isso fosse menos controlável... Eu não posso nem parar. Eu tentei parar várias vezes, mas não deu completamente certo. Ok. 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 Dez. Somente dez ovos. Ok. Hora de sol... Ah, o ângulo, o ângulo afeta o seu salto. Todo mundo sabe que o ângulo afeta o seu salto. E isso acaba comigo. Ok. Ângulo alto. Então, não, foi alto demais. Foi alto demais. Ah, aqui você pode simplesmente ficar em paz. Mas aqui é quando descanso. Ok, ok. Ângulo, ângulo, ângulo. Ótimo. E agora a gente dá uma descansada. E é salto aqui. Tipo, saltar no centro é o que você precisa fazer para minimizar a influência angular da plataforma. Eu pensei que eu tinha morrido ali. Eu pensei que eu tinha morrido. Eu não tinha morrido. Ah. Isso aqui é como surfar em Califórnia Games. E você morre com tanta frequência. Eu acho. Já. 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 Peraí. Não. 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 Eu estou tão triste. Eu não vi que tinha somente um passo. Onde o jogo queria que eu passasse direto. Tipo, ainda tem tantos ovos depois daquilo. E sei lá. Simplesmente saber aquilo causa autonervosismo. Autopânico. Eu poderia dizer. Até. Inclusive. Como eu estou vivo nessas circunstâncias. Eu não sei. Eu acho que eu estou começando a dominar as absurdas nuances disso aqui. Começando. Ênfase em começando. Ok. A gente salta. E a gente salta. E a gente passa direto. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Como você consegue lidar com aquilo? Se você pudesse passar por cima. Ou por debaixo. Seria maravilhoso. Mas não. Simplesmente não. Pelo menos eu acredito que eu liberei foco máximo no videogame. Eu soltei. Uau. Isso foi uma nova maneira de falhar. Vida. Vida. Sucesso. Vida. Sucesso. O quê? 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 Ok. O jogo vai me dar de graça. Todos os ovos ali no final. Eu acho que essa é a direção que o level design está implicando. E eu aceito essa direção de braços abertos como uma mãe encontrando o seu filho que estava há 50 anos longe de casa. Sim, 50. Duuuu. E eu acho que essa é a direção de braços abertos como uma mãe encontrada. Eu acho que essa é a direção de braços abertos como uma mãe entender. De respirar Esquecer completamente De respirar Uau Ok, eu acho que não é hipérbole Dizer que Isso aqui é uma das ideias De level design mais incríveis Que eu já vi na minha vida Hum Yeah, eu Eu acho que eu vou deixar essas Próximas fases para o próximo episódio Tipo, 75 ovos 100 ovos Eu acho que isso aqui vai ser uma ascensão De dificuldade insana